O comandante do BEF, British Expeditionary Force, Lord Gort, concluiu que a evacuação de França era a única alternativa e os planeamentos... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mais de 64.000 veículos e 2.000 espécies de artilharia foram perdidas e abandonadas em Dunkerque. E ainda assim, 68.000 homens mortos ou capturados. Mas a derrota tinha sido evitada e os ingleses podiam voltar a combater nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto